Plantar árvores para salvar o planeta parece uma boa ideia. Metade dela é carbono, o que significa que são dispositivos de armazenamento pra lá de eficazes. Tanto é que simplesmente aumentando a quantidade da área florestal na Terra, é possível juntar cerca de um quarto do dióxido de carbono responsável pelos piores aspectos das mudanças climáticas. É por isso que nós, terráqueos, estamos enterrando cerca de 2 bilhões desses baús de carbono todos os anos. Só que tem um probleminha. Se não tivermos cuidado com a forma como plantamos as árvores, corremos o risco de liberar ainda mais carbono por aí. Olá, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. Ok, então, onde é um bom lugar pra colocá-las? Um espaço aberto como esse parece perfeito, mas já existe um ecossistema aqui armazenando toneladas de carbono. Literalmente toneladas. Um acre de pastagem nativa pode armazenar até 80 toneladas de carbono, cerca de 2 terços do mesmo carbono que um acre de floresta pode armazenar. Plantar árvores aqui, especialmente as não nativas, matará as gramíneas, perturbará o ecossistema e irá liberar basicamente todo o carbono que estava guardado. A mesma coisa acontece quando plantamos árvores em lugares como pântanos e turfeiras, que podem parecer vazios, mas também são ecossistemas já estabelecidos que armazenam bastante carbono. Quando nos metemos nessas áreas para plantar novas árvores, muito desse carbono acaba sendo liberado. E sim, essas árvores, se crescerem, acabarão sugando de volta esse CO2, e talvez um pouco mais, mas isso levará décadas, um tempo que infelizmente não temos. É muito melhor deixar intactos os ecossistemas existentes, como pântanos e pastagens, e concentrar nossos esforços em locais onde existiam florestas, antes das árvores serem cortadas por causa da madeira ou da agricultura. E na verdade, já é lá que acontecem muitos projetos de plantio, mas aí cometemos um erro diferente quando o objetivo é remover o carbono. Nós plantamos árvores em vez de florestas. Mais da metade de todos os projetos internacionais de plantio envolvem o preenchimento de áreas desmatadas com fileira após fileira de um ou dois tipos de árvores não nativas de crescimento rápido. Esses projetos, que são basicamente fazendas de árvores, até extraem o carbono do ar. Mas como as árvores geralmente são cultivadas para serem colhidas, o carbono que elas armazenam pode não ficar estocado por muito tempo. Além disso, como essas plantações são muito menos diversificadas do que as florestas naturais, elas não apenas armazenam menos carbono, mas também são muito mais propensas a doenças e secas, o que pode limitar severamente sua capacidade de armazenamento de carbono. Se realmente queremos acumular o máximo de carbono possível e mantê-lo lá, precisamos plantar florestas, não apenas árvores. E claro, só armazenar carbono não é o bastante para proteger nosso planeta de danos ambientais. Também precisamos conservar plantas e animais nativos, manter a água limpa e garantir que todos tenham os alimentos e remédios de que precisam. O que acontece é que plantar árvores de forma a maximizar o funcionamento dos ecossistemas, em vez de maximizar o número absoluto de árvores, atinge todos esses objetivos. Em outras palavras, quem semeia o planeta com pressa não colhe floresta. Esse foi o Minuto da Terra. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e se puder, siga nossas redes sociais na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!